Atendendo a pedidos, eu vou te contar tudo que eu acredito que você tá aí curioso pra saber sobre o Song Joon-ki, esse ator coreano que está arrebatando os nossos corações em Vichenso, ou como nosso querido Vichenso, Cassano. Bora falar sobre a vida e fazer um dossiê desse ator? Olá, Song Joon-kizeiros de plantão! Sim, hoje é um dia da gente fazer aquele dossiê sobre a vida desse ator coreano e eu já, antemão, já te aviso, pega papel e caneta porque eu vou dar muitas dicas de filme e doramas com ele pra você assistir e perceber que essa fama que ele está tendo hoje, esse sucesso que veio através do dorama Vichenso, da Netflix, não é à toa, não é só porque ele é um rostinho bonito, um corpo escultural, não, é porque ele realmente tem talento e isso foi se desenvolvendo ali ao longo de alguns filmes e alguns doramas coreanos, né? Só não repara, gente, que tá calorzinho aqui e eu tô dando uma suandeira, mas a gente vai que vai, né? A gente vai que vai e já começa falando do início, né? O Song Joon-ki estreou nesse mundo maravilhoso de meu Deus, né? Nasceu no dia 19 de setembro de 1985, ou seja, ele é um bom virginiano. Fico até pensando se ele era metódico e eu vou mostrar pra você que eu acho que sim, ao longo de eu te contar aí, né, um pouco dessa história dele antes do estrelato. Ele foi um patinador ali pela cidade natal. Ele nasceu em Dageon, que é uma periferia rural ali da Coreia, e lá ele começou nessa parte mais atleta e se focou na patinação. Uma coisa muito interessante até é porque ele, depois de muitos anos, fez um patinador na TV. Interessante, né? Como a vida dá voltas. E ele foi, acabou tendo uma lesão e por isso teve que desistir do esporte, uma lesão séria, e acabou tendo que repensar a sua vida. Quando ele desistiu do esporte, ele se focou nos estudos. E é aí que eu acho que entra essa parte mais metódica, porque quando ele estava se preparando ali para os testes para entrar na universidade, em um deles ele tirou 380 de 400 pontos para o teste. Desse não é metódico. Deve ter ficado assim, ó, em cima dos livros loucamente, algo que todos os coreanos fazem muito nessa época, né? Estudar que nem louco. E ele acabou marcando ali 300, como eu falei, né? 380 pontos de 400 e ingressou na universidade de Songkyung-puan. Então, é bem interessante, né? Ele acabou saindo do esporte, deixou o lado atleta de lado, focou nos estudos. E nesse focar nos estudos, ele estava no metrô, em Seul já, se preparando para esses testes universitários. E foi nesse momento que um agente encontrou com ele, e aí viu a luz brilhar, a luz interna dele sair ali e brilhar, e chamou ele para fazer uma... para fazer alguns trabalhos, entrar nessa parte de modelo e ator. E aí a família foi um pouco contra, ficou com o pé atrás ali. Seu pai ficou muito preocupado, não queria que ele seguisse essa carreira, mas mesmo assim, ele acabou se dividindo ali entre a universidade. Ele fez administração de empresas com especialização em radiodifusão. Achei bem interessante. E ele estudava e fazia alguns bicos nessa parte de modelo. Por exemplo, nessa mesma época, ele foi participar de um programa da KBS, que foi a sua primeira participação na TV, que era um programa que chamava Quiz Coreia. E aí ele foi substituir um idoso que ficou doente. E esse programa para ele foi, assim, uma porta de entrada, porque a partir desse momento ele começou a conquistar mais trabalhos como modelo, porque como é um programa de quiz, ele ficou em segundo lugar. E as pessoas torceram muito para ele, porque a KBS é uma TV aberta, é como se fosse a nossa Globo. Então ele teve muito destaque, foi ali chamado para fazer vários trabalhos como modelo, e inclusive ele estampou uma capa de uma revista universitária chamada College nessa época. E aí daí, gente, foi assim, ao estrelato, rumo ao estrelato, sempre subindo em ascensão nessa parte da carreira. Ele fez bastante coisa. E o seu primeiro papel em drama foi num drama da SBS, onde ele fazia um repórter, que era alguém que aparecia ali e não tem nome, o personagem não tem nada, mas foi a sua primeira aparição em doramas. Chama Get Core, ou Sun Joon. Então esse drama foi de 2007, e a partir daí é dorama, traje dorama, filme. A gente sabe que ele teve um tempo mais de destaque ali, né, fazendo coisas de cinema, mas é bem interessante, porque aí depois desse, ele fez um outro papel em My Precious Child, da KBS 2, entre 2008 e 2009. Aí ele fez o Triple, que eu contei para vocês, onde ele fazia um patinador, que era o Jipong Hu. É uma história bem interessante, é um drama da AMBC de 2009. E aí ele foi para My Fairy Lady, que ele fez um camel, né, ele fez só uma participação ali no drama. Depois ele fez o Will Eat Snow for Christmas, da SBS, em 2010. Aí ele fez o Sung Kyung Kwan Scandal. Depois fez Tree with Deep Hoots, em 2011. E aí vem um dos seus maiores papéis de destaque nos dramas, que foi aí que ele realmente cativou a Coreia de vez, e abriu o seu espaço para a Onda Hallyu, né, para ser esse grande astro dessa Onda Hallyu, que é o The Innocent Man. Muita gente gosta desse papel dele, nesse dorama, da KBS 2. E ele fez o Kang Man Hu. E aí nesse dorama ele retrata um jovem, estudante de medicina, que mora com uma irmã que tem problemas de saúde. É uma história muito bonita, muito familiar, tem romance também. E é interessante você, por exemplo, pegar esse dorama hoje, que é um dorama de 2012, e assistir ele assistindo Vicenzo, para você ver como ele cresceu como ator, né? Inclusive, vale lembrar que todos os dramas que eu indicar aqui, todos que eu falar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você assistir. E também vou deixar os lugares onde você encontra, se você encontra o dorama na Netflix, se você encontra o dorama no Viki, ou no Cocoa, onde você consegue assistir esses dramas. Os filmes são um pouco mais difíceis, mas também o que eu encontrar, vou deixar por aqui. Depois de Innocent Man, aí veio a consagração, aí veio, gente, o sucesso mundial, que foi Indescendentes do Sol, um dorama, né? Que eu sou suspeita para falar. Já falei muito dele aqui, recentemente passou na Loading, né? E que a TV é aberta nossa aqui. É um dorama muito importante para essa onda Hallyu. Ele é um ator muito importante para a Coreia hoje em dia, fora da Coreia, né? Para trazer mais visibilidade para os dramas coreanos. Ele foi uma pessoa muito importante. E agora, com o Vichens, acho que está sendo ainda mais. Depois disso, ele fez uma pequena participação também, e The Sound of Your Heart, que você pode ver na Netflix, porque esse drama está lá. Fez Man to Man, que também está na Netflix. Foi uma parceria JTBC com a Netflix, de 2017. E aí veio Crônicas de Art Now. Então, assim, você tem bastante coisa dele na Netflix para assistir. Eu acredito que ele é uma estrela que a Netflix vai apostar, agora com o... Não só com o Vem Aí, que eles fizeram recentemente, mas também com o dinheiro que eles colocaram nas produções coreanas. Então, acho que o som de um que vai arrasar muito através da Netflix. E aí, no cinema, ele fez os seguintes filmes. A Frozen Flower, de 2008. Five Sands of Eros, de 2009. Where the True Lies, de 2009 também. Hearty Paws 2, de 2010. Penny Pinchers, de 2011. The Grand Haste. E aí, ele fez outro papel muito destaque, assim, no cinema coreano, que foi a Werewolf Boy. Que eu sei que tem bastante gente que gosta também desse filme. Foi o que também destacou. Então, 2012 foi o ano dele, né? Ele fez esse filme. Ele fez The Innocent Man na TV. Então, foi o ano de grande destaque. A Werewolf Boy é um filme que ele faz junto com a Park Booyang, nossa querida, de A Mulher Forte de Bonsun. E todo mundo chama ele de Lobinho, por conta desse filme. E aí, depois desse filme, tem The Battleship Island, que eu já falei algumas vezes aqui. E tem vídeo no canal sobre. É um filme que está no Amazon Prime. Você consegue ver e conta ali uma das histórias, né? Um fragmento de história da guerra Coreia e Japão. E, por fim, veio o nosso querido A Nova Ordem Espacial, que estreou esse ano na Netflix. Então, muitos filmes, muitos doramas. Uma curiosidade que eu não poderia deixar passar em branco aqui, eu acho que vocês iam me matar se eu não falasse sobre isso, é que em 31 de outubro de 2017, o Son Junki casou com a nossa querida Son Rie Kyo, que era a par dele em Descendentes do Sol. E, em 2019, para ser mais exata, ali em 27 de junho, as agências de ambos ali soltaram uma nota falando que eles estavam se separando. Foi um casamento que durou pouco. Rolou muito boato na época. Rolou boato que foi por conta do Pak Bungum, por causa de encontro. Inclusive, eu contei que o Pak Bungum, eu contei lá no podcast sobre a Son Rie Kyo, que o Pak Bungum tocou piano no casamento dos dois. E tem mais algumas curiosidades por lá também, vou deixar o link aqui. E um dos boatos foi esse, teve o boato de conflito de agenda, que eu acho que talvez seja até o mais certo ali. E também, muito de diferenças, de pensamentos, que não estavam conciliando ali as ideias. E tudo bem. O que a gente deseja é muitas felicidades para esses dois, que eram um casal, não é mais. Mas, eu amava esse casal Song Song, eu amava os dois. Mas, voltando aqui para a carreira do nosso maravilhoso, eu contei a curiosidade lá no vídeo de Vicenzo. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card o vídeo de primeiras impressões. Ele, indescendente do sol, falou inglês em boa parte. Ele falou em espanhol, também aprendeu espanhol para fazer alguns seus papéis. E, por fim, aprendeu italiano para fazer Vicenzo, nosso maravilhoso Vicenzo. E falar, questo edifício è mio. Todo assim, maravilhoso. E também, vale lembrar que você não vai sofrer com ele indo para o exército, porque ele já foi. Ele foi, voltando aqui com o meu roteirinho, ele foi em agosto de 2013, e ele voltou e já emendou Descendentes do Sol. Por isso, até que a gente tem esse intervalo de dramas e filmes de 2012 para 2016, por conta ali dos dois anos que ele passou no exército. Então, esse mal, a gente não vai sofrer com o Song Joon Ki. E eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Me conta nos comentários o que você já viu com ele. Quais foram as curiosidades que eu te contei sobre ele falar inglês, italiano, agora por conta de Vicenzo e espanhol. Me conta tudo o que você gostou de saber. E vamos conversar sobre esse muso maravilhoso dos doramas, que é o nosso lindo Song Joon Ki. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.